Abertura 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 A gente tem uma coincidência que... A representante dos Correios entrega ao vice-prefeito Álbum, contendo a peça filatérica hora lançada. A representante dos Correios entrega ao vice-prefeito Álbum. 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 O selo traz a representação do olho de boi de 30 réis com o numeral 100 e latente, em alusão ao centenário, e que poderá ser visto inclinando o selo sob uma fonte de luz. É o primeiro valor de uma série de três a ser completada em 2012 e 2013, contemplando, respectivamente, a imagem do olho de boi de 60 e de 90 réis. A cidade do Rio de Janeiro tem uma série de eventos a serem desenvolvidos. Gostaria de conclamar os nossos colecionadores, os nossos clubes, para que trabalhem no sentido de fazer com que, a cada grande evento desse, nós possamos ter, junto a ele, uma exposição filatélica. Nós teremos, o ano que vem, a Rio Mais 20, que é um grande evento da ONU na cidade do Rio de Janeiro. Teremos aqui a grande maioria dos chefes de Estado do mundo. Estaremos revisando os 20 anos da Eco 92 e há uma oportunidade muito boa de fazermos uma exposição temática sobre o meio ambiente e a filatelia, sobre o desenvolvimento e as necessidades de termos um desenvolvimento mais sustentável. Há cerca de 15 anos, a sociedade filatérica estava numa situação muito, muito crítica em termos de dissolvência e tudo. E um grupo de filatelistas se reuniu em nossa casa com o presidente da sociedade filatérica na época. E esses filatelistas, sócios do grupo filatérico do Brasil, se prontificaram a ajudar inicialmente, com doações de material e tudo. E um deles, nosso Frederico Mendes de Moraes, assumiu essa tarefa de sorreguer a sociedade. E eu posso dizer com absoluta certeza que esse centenário é trabalho do Frederico. Desde que eu soube que esta sociedade ia fazer o seu centenário, eu já comecei a pensar, meu Deus, centenário de uma sociedade? Mas quando ela foi criada, por quem ela foi criada? E a conclusão que nós chegamos é que ela foi criada por pessoas que eram apaixonadas. Não por esta figurinha, este selo, este poder de franqueamento que tem no selo postal. Mas apaixonado por tudo o que existe no selo. E que essa parceria é a condição para que nós tenhamos sucesso, não apenas neste evento, em eventos que fizemos há pouco tempo, mas também nos enormes desafios que nos aguardam para 2012 e 2013. Bom, a filatelia, ela reflete através dos selos, carimbos, ela reflete a história de um país, ela reflete, ao refletir a história, ela fala de momentos marcantes, ela fala de fatos concretos, ela retrata turismo, ela retrata vultos históricos, ela retrata a história do país, do ponto de vista da natureza, as espécies, os bichos e assim sucessivamente. Quer dizer, ela, além de ser um instrumento de comunicação, ela também ajuda a agregar as pessoas. Nenhum colecionador sobrevive sozinho. Ele precisa trocar, ele precisa encontrar o que ele não tem com o outro, e isso, então, ajuda também que as pessoas se associem, que elas passem a fazer com que aquele objetivo seja compartilhado entre os outros. Se a gente avançar um pouquinho mais, entrar na história postal, provavelmente, que é mais do que o selo, nós vamos aí ter o jovem buscando um envelope diferente, um país que ele nem lembrava, não conhecia direito, um país que já acabou, um país que já se uniu, porque ela vai mostrando a evolução, com que desses, nós já temos do Brasil, o selo é de 1843, o Brasil é um precursor da filateria, então, isso é, sem sombra de dúvida, um instrumento que complementa bem, ajuda bem, inclusive, que a própria professora possa se utilizar para contar fatos, em vez de deixar os fatos, deixarem de ser maçantes, ficarem assim mais interessantes, em suma, é uma contribuição nesse sentido para a escola. Agora, de que maneira o Rio de Janeiro está se preparando, por exemplo, em relação às Olimpíadas, à Copa, aos eventos que vêm por aí, que costumam ser eventos que são marcados pela filateria, em relação aos selos mesmo? Tem alguma parceria já prevista com os Correios, com a Casa da Moeda, alguma coisa nesse sentido? Bem, nós, na Prefeitura, temos, já não é o primeiro evento que nós estamos fortalecendo e participando. O ano passado, a gente também, eu me fiz presente, mas fiz porque isso já expressava um entendimento da Prefeitura com as associações filatélicas. Nós agora estamos ajudando a patrocinar um grande evento no ano que vem, que vai ser em maio, é uma grande exposição filatélica, 2012, e essa exposição filatélica, ela se dá no contexto, assim, um pouquinho antes da Rio+, 20. Então, já é uma forma também de integrarmos a filatelia com um grande evento que vai existir, que é sobre o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, e, ao mesmo tempo, nós estamos em entendimentos para fazermos com que, durante a Copa do Mundo 2014, durante as Olimpíadas de 2016, não só os Correios, que já tradicionalmente vão emitir selos alusivos a esses eventos, mas que eles também sejam parte de um coroamento de grandes exposições filatélicas, porque nós vamos ter grandes quantidades de turistas aqui, nós vamos ter... é uma oportunidade também de a gente mostrar o nosso país. Para vocês terem uma ideia, a tradição da filatelia brasileira, ela não está só aqui na cidade do Rio de Janeiro ou no Brasil. Ela participa de exposições internacionais, nós temos presença cativa, obtendo, através dos nossos colecionadores, medalhas de ouro, medalhas de prata. Então, são presenças, assim, sempre que incentivam, incrementam e estimulam a filatelia. E a Casa da Moeda também tem sido uma grande parceira nisso. Os Correios, que, através de ter uma atividade específica, também tem sido um dínamo para incentivar. E o que nós precisamos fazer é com que isso se espraie. E, no caso da Prefeitura, estamos incentivando o entrosamento com a Secretaria de Educação, para que, de fato, a gente retome uma ideia da massividade da filateria.